Que que mafia Capitão O Sop O Sop Nascido na Vila Sirup Meu nome é O Sop Forte, corajoso, intimido, multidões Se eu não tá sendo acredito que eu sou um capitão E de subordinados tenho mais de 80 milhões Eu morei é tudo mentira, minto pra alegre do dia E para minha mãe não perder a esperança Ele está muito doente e o meu pai é só Nos abandona quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade e a vila duvida Mas minhas histórias se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo guerreiro do mar Do que o aras eu sou atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Então de repente surge um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente se estica igual borracha É uma ameaça, ajuda a salva a caia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o atirador do bando do chapéu de palha Só pirata perigoso, não mexe com o que o ará Mesmo sendo um covarde não foi de uma batalha Vacilou na minha frente, vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Colin Mary Na míria eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lá que o Colin Mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Tão capitão com você eu terei que lutar Mesmo que eu saiba que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês meu amigo Sanka King Lutando ao lado dos Mook e o Aras Ele ajudou, salva o Robin Mandou a bandeira do governo mundial Como rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações Foi uma recompensa que equivale a 30 milhões Fui, 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 dois anos treinei Pela tripulação Pra salvá-lo eu desperto O hack da observação Retroso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do UMPs Com os meus ideais Eu serei um bravo Guerreiro do mar Do que o Aras eu sou o atirador Minhas mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um bravo Guerreiro do mar Dos Mook e o Aras eu sou o atirador Minhas mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Geek Mafia Capitão o Sol O Sol Yeah, yeah Eu sinto na Vila Sirup Meu nome é o Sol Forte, corajoso, intimido, multidões Se eu gostar, você não acredita que eu sou um capitão E de subordinados tenho mais de oitento milhões Porém é tudo mentira, muito pra alegria do dia Para minha mãe, não perder a esperança Ele está muito doente e o meu pai é só Nos abandona quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar? Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade a Vila duvida Mas minhas histórias se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo guerreiro do mar Então de repente surgiu um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente, se estica igual borracha É uma ameaça, ajuda essa vacaia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o tirador do bando do chapéu de palha Sou pirata, perigoso, não mexo com o cuirada Mesmo sendo um covarde, não foi este uma batalha Vacilou na minha frente, vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Kong e Mary Na míria eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lá que o Kong e o Mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Não campe então com você eu terei que lutar Mesmo que eu saiba que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês meu amigo Saga King Lutando ao lado dos Mukyuaras Ele ajudou, salva o Robin Mandou a bandeira do governo mundial Como o rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações Foi uma recompensa que equivale a 30 milhões Por dois anos treinei pela tripulação Pra salvá-lo eu desperto o hack da observação Retroso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do UMPs com os meus ideais Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mukyuaras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mukyuaras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Geek Mafia Capitão o Sol O Sol Yeah, yeah Nascido na Vila Sirup Meu nome é o Sol Forte, corajoso, intimido, multidões Se eu gostar, você não acredita que eu sou um capitão E de subordinados tenho mais de 80 milhões Porém é tudo mentira, muito pra legal do dia E para minha mãe não perder a esperança Ela está muito doente e o meu pai é só Nos abandona quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar? Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade A vila duvida Mas minhas histórias se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo, guerreiro do mar Do que o aras eu sou atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do sol Eu sou o Deus do sol Então de repente surge um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente, se estica igual borracha É uma ameaça, ajuda a salva a caia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o tirador do bando do chapéu de palha Sou pirata perigoso, não mexe com o Mugwara Mesmo sendo um covarde Não foi isso de uma batalha Vacilão na minha frente Vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Go e Mary Na míria eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lá que o Go e Mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Então capitão com você eu terei que lutar Mesmo que eu saiba que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês meu amigo Saga King Lutando ao lado dos Mugwara Ele ajudou, salva o Robin Mandou a bandeira do governo mundial Como rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações Foi uma recompensa que equivale a 13 milhões Por dois anos treinei Pela tripulação Pra salvar o meu desperto O hack da observação Medioso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do UMPs com os meus ideais Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mugwara Eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornaram Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mugwara Eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornaram Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Geek Mafia Capitão o Sol O Sol Yeah, yeah Nasci do Nabila Sirup Meu nome é o Sol Forte, corajoso, intimido, multidões Se eu gostar, você não acredita que eu sou um capitão E de subordinados tenho mais de 80 milhões Porém é tudo mentira, muito pra lembrar do dia E para minha mãe não perder a esperança Ela está muito doente e o meu pai é só Nos abandona quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade a vila duvida Mas minhas histórias se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo Terreiro do mar Do que o aras eu sou atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do sol Eu sou o Deus do sol Então de repente surge um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha É tão diferente Se estica igual borracha É uma ameaça Ajuda essa vacaia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o atirador do bando do chapéu de palha Sou pirata perigoso Não mexe com o Mugwara Mesmo sendo um covarde Não foi de uma batalha Vacilou na minha frente Vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Kong e Mary Na mira eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lá que o Kong e Mary Eu não posso abandonar Um companheiro pra trás Eu não posso deixar Tão capitão com você Eu terei que lutar Mesmo que eu saiba Que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês Meu amigo Saga King Lutando ao lado dos Mugwara Ele ajudou o Sava Robin Mandou a bandeira do governo mundial Como rei dos atiradores não tem outra igual O resultado das suas ações Foi uma recompensa que equivale a 30 milhões Por dois anos treinei Pela tripulação Pra salvar o lupo eu desperto O hack da observação Retroso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Peguindo em busca do Amps Com os meus ideais Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mugwara Eu sou o atirador E as mentiras Em verdade se tornaram Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mugwara Eu sou o atirador E as mentiras Em verdade se tornaram Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Geek Mafia Capitão o Sol O Sol Eu sinto na Vila Sirup Meu nome é o Sol Forte, corajoso, intimido, multidões Só quando você não acredita que eu sou um capitão E de subordinados Tenho mais de 80 milhões Porém é tudo mentira Muito pra lembrar do dia E para minha mãe Não perder a esperança Ela está muito doente E o meu pai é só Nos abandona quando é inteira criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade a vila duvida Mas minhas histórias se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo Terreiro do mar Do que o aras eu sou atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do sol Eu sou o Deus do sol Então de repente surgiu um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente se estica igual borracha Uma ameaça ajuda a salvar caia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o atirador do bando do chapéu de palha Sou pirata perigoso doméstico Com o que o árabemo sendo um covarde Não fuiste uma batalha Vacilou na minha frente Vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Go e Mary Na míria eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lá vi o Go e Mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Tão capri tão com você eu terei que lutar Deus nunca saiba que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês Meu amigo Sanga King Lutando ao lado dos Mukwaras Ele ajudou, salva Robin Mandou a bandeira do governo mundial Como rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações foi uma recompensa Que equivale a 30 milhões Por dois anos treinei Pela tripulação Pra salvar Luffy eu desperto O hack da observação Retroso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do UMPs Com os meus ideais Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mukwaras Eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um bravo guerreiro do mar Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Nascido na Vila Sirup Meu nome é o Sol Forte corajoso Intimido multidões Só conta a cena Acredito que eu sou um capitão E de subordinados Tenho mais de 80 milhões Eu morei é tudo mentira Muito pra alegria do dia E para minha mãe Não perder a esperança Ele está muito doente E o meu pai é só Nos abandonou quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade a vila duvida Mas minhas histórias se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo guerreiro do mar Do que o aras eu sou atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o deus do sol Eu sou o deus do sol Então de repente surgiu um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente se estica igual borracha É uma ameaça ajuda essa vacaia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o atirador do bando do chapéu de palha Sou pirata perigoso não mexe com o Mugwara Mesmo sendo um covarde não foi este uma batalha Vacilão na minha frente vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Colin Mary Na míria eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lá que o Colin Mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Tão capitão com você eu terei que lutar Eles nunca saibam que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês Meu amigo Sanga King Lutando ao lado dos Mugwara Ele ajudou, salvar Robin Mandou a bandeira do governo mundial Como rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações foi uma recompensa Que equivale a 30 milhões Por, por, por dois anos treinei Pela tripulação Pra salvar o meu desperto O hack da observação Retroso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do UMPs Com os meus ideais Eu serei um bravo Guerreiro do mar Do que o Aras Eu sou o atirador Minhas mentiras em verdade Se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um bravo Guerreiro do mar Dos Mugwara Eu sou o atirador Minhas mentiras em verdade Se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Geek Mafia Capitão O Sop O Sop Nascido na Vila Sirup Meu nome é o Sop Forte, corajoso, intimido, multidões Se eu gostar cê não acredito que eu sou um capitão E de subordinados tenho mais de 80 milhões Porém é tudo mentira muito pra alegria do dia Para minha mãe não perder a esperança Ele está muito doente e o meu pai é só Nos abandona quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade a vila duvida Mas minhas histórias se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo guerreiro do mar Do que o aras eu sou atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o deus do sol Eu sou o deus do sol Então de repente surgiu um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente se estica igual borracha É uma ameaça ajudar a salva a caia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o atirador do bando do chapéu de palha Sou pirata perigoso não mexe com o Muguara Mesmo sendo um covarde não foi este uma batalha Vacilão na minha frente vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Kong e Mary Na míria eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Love you, Kong e Mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Tão capitão com você eu terei que lutar Mesmo que eu saiba que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês meu amigo Saga King Lutando ao lado dos Muguaras Ele ajudou, salva o Robin Mandou a bandeira do governo mundial Como o rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações foi uma recompensa Que equivale a 30 milhões Por, por, por dois anos treinei Pela tripulação Pra salvá-lo eu desperto O hack da observação Medroso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do UMPs Com os meus ideais Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Muguaras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Muguaras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Geek Mafia Capitão o Sol O Sol Yeah, yeah Tascido na Vila Sirup Meu nome é o Sol Forte, corajoso, intimido, multidões Se acontecer não acredito que eu sou um capitão E de subordinados Tenho mais de oitenta milhões Porém é tudo mentira Muito pra alegria do dia Para minha mãe não perder a esperança Ela está muito doente E o meu pai é só Nos abandonou quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar? Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade e a vila duvida Mas minhas histórias se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo Um guerreiro do mar Do que o aras eu sou atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Então de repente surgiu um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente se estica igual borracha É uma ameaça ajudar a salva a caia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o atirador do bando do chapéu de palha Sou pirata perigoso doméstico Mugwara mesmo sendo um covarde não foi de uma batalha Vacilou na minha frente vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Kong e Mary Na mira eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lá que o Kong e Mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Tão capitão com você eu terei que lutar Mesmo que eu saiba que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês meu amigo Saga King Lutando ao lado dos Mugwara Ele ajudou, salva Robin Lutando a bandeira do governo mundial Como rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações foi uma recompensa que equivale a 30 milhões Por, 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 por dois anos treinei Pela tripulação Pra salvá-lo Pra salvá-lo eu desperto o hack da observação Retroso Retroso eu não sou mais Retroso eu não sou mais Eu não sou mais Eu não sou mais Forte corajoso Intimido multidões Se acontecer não acredito que eu sou um capitão E de subordinados tem mais de 80 milhões Porém é tudo mentira muito pra lembra do dia Para minha mãe não perder a esperança Ele está muito doente e o meu pai é som Nos abandonou quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade a vila duvida Mas minhas histórias se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo guerreiro do mar Do que o aras eu sou atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Então de repente surgiu um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente se estica igual borracha É uma ameaça ajudar a salvar caia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou atirador do bando do chapéu de palha Sou pirata perigoso doméstico O que o aras mesmo sendo um covarde não foi este uma batalha Vacilou na minha frente vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Kong e Mary Na mira eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Love you, Kong e Mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Tão capitão com você eu terei que lutar Mesmo que eu saiba que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês Meu amigo Saga King Lutando ao lado dos Mook e o Aras Ele ajudou, salva Robin Mandou a bandeira do governo mundial Como rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações foi uma recompensa Que equivale a 30 milhões Por dois anos treinei Pela tripulação Pra salvar o luf eu desperto O hack da observação Pedroso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do Amps Com os meus ideais Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mook e o Aras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mook e o Aras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Kik Mafia Capitão o Sol O Sol O Sol Nascido na Vila Sirup Meu nome é o Sol Forte, corajoso, intimido, multidões Se acontecer não acredito que eu sou um capitão E de subordinados tenho mais de 80 milhões Porém é tudo mentira muito pra alegria do dia E para minha mãe não perder a esperança Ele está muito doente e o meu pai é só Nos abandonou quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade a vila duvida Mas as minhas histórias Se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo, terreiro do mar Do que o aras eu sou atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Então de repente surgiu um pirata Um garoto estranho com chapéu de falha Tão diferente, se chique igual borracha É uma ameaça, ajuda essa vacaia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o atirador do bando do chapéu de falha Sou pirata perigoso doméstico Mugwara mesmo sendo um covarde não foi este uma batalha Vacilão na minha frente vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do gão e mary Na mira eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lá que o cão e mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Tão capitão com você eu terei que lutar Eles nunca saibam que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês meu amigo Sanga King Lutando ao lado dos Mugwara Ele ajudou, salva o Robin Mandou a bandeira do governo mundial Como rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações foi uma recompensa Que equivale a 30 milhões Fui, fui, fui dois anos treinei Pela tripulação Pra salvar Lupa eu desperto O hack da observação Retroso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do UMPs Com os meus ideais Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mugwara Eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornaram Eu sou o Deus do sol Eu sou o Deus do sol Quique Mafia Capitão Ussop 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 Nascido na Vila Sirup Meu nome é Ussop Forte, corajoso, intimido, multidões Se eu gostar cê não acredito que eu sou um capitão E de subordinados tenho mais de 80 milhões Porém é tudo mentira muito pra negra do dia E para minha mãe não perder a esperança Ela está muito doente e o meu pai é só Nos abandonou quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade a vila duvida Mas minhas histórias se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo guerreiro do mar Tudo que o aras eu sou atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Então de repente surgiu um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente se estica igual borracha É uma ameaça ajudar a salva a caia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o atirador do bando do chapéu de palha Eu sou o pirata perigoso Não mexe com o Mugwara Mesmo sendo um covarde Não foi este uma batalha Vacilou na minha frente Vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Kong e Mary Na míria eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lá que o Kong e Mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Tão capitão com você eu terei que lutar Mesmo que eu saiba que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês Meu amigo Saga King Lutando ao lado dos Mugwara Ele ajudou, salva Robin Mandou a bandeira do governo mundial Como rei dos atiradores não tem outra igual O resultado das suas ações Foi uma recompensa que equivale a 30 milhões Por dois anos treinei Pela tripulação Pra salvar Lupa eu desperto O hack da observação Retroso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do UMPs Com os meus ideais Eu serei um braço Guerreiro no mar Do que o Aras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornaram Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um braço Guerreiro no mar Dos Mugwara Eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornaram Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Quique Mafia Capitão o Sol O Sol Nascido na Vila Sirup Meu nome é o Sol Forte, corajoso, intimido, multidões Se acontecer não acredita que eu sou um capitão E de subordinados tenho mais de 80 milhões Porém é tudo mentira muito pra alegre do dia Para minha mãe não perder a esperança Ele está muito doente e o meu pai é só Nos abandonou quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade a vila deu vida Mas minhas histórias se tornaram verdade um dia Eu serei um braço, guerreiro do mar Mas no que o aras eu sou atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do sol Eu sou o Deus do sol Então de repente surge um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente se estica igual borracha É uma ameaça, ajuda a salva a caia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o atirador do bando do chapéu de palha Sou pirata perigoso Não mexe com os mugwara Mesmo sendo um covarde Mas não fuiste uma batalha Vacilou na minha frente Vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Kong e Mary Na míria eles sabem que eu não o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lá que o Kong e Mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Tão capitão com você eu terei que lutar Deus nunca saiba que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês Meu amigo Sanga King Lutando ao lado dos mugwara Ele ajudou, salva Robin Mando a bandeira do governo mundial Como rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações foi uma recompensa Que equivale a 30 milhões Por, por, por dois anos treinei Pela tripulação Pra salvá-lo eu desperto O hack da observação Retroso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do UMPs Com os meus ideais Eu serei o bravo Guerreiro do mar Mas do que o aras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do sol Eu sou o Deus do sol Eu serei o bravo Guerreiro do mar Dos mugwara Eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do sol Eu sou o Deus do sol Geek Mafia Capitão Usopp Usopp Eu sinto na Vila Sirup Meu nome é Usopp Forte, corajoso, intimido, multidões Só com essa cena acredito que eu sou um capitão E de subordinados tenho mais de 80 milhões Porém é tudo mentira muito pra alegria do dia E para minha mãe não perder a esperança Ele está muito doente e o meu pai é som Nos abandonou quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade a vila duvida Mas minhas histórias se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo guerreiro do mar Do que o aras eu sou atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do sol Eu sou o Deus do sol Então de repente surgiu um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente se estica igual borracha É uma ameaça, ajuda essa vacaia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o atirador do bando do chapéu de palha Sou pirata perigoso, não mexo com que o ará Mesmo sendo um covarde não foi este uma batalha Vacilou na minha frente, vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Gol e Mary Na mira eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lá que o Gol e Mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Tão capitão com você eu terei que lutar Mesmo que eu saiba que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês Meu amigo Sanga King Lutando ao lado dos Mukwaras Ele ajudou, salva Robin Mandou a bandeira do governo mundial Como o rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações foi uma recompensa Que equivale a 30 milhões Por dois anos treinei Pela tripulação Pra salvá-lo eu desperto O hack da observação Retroso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do Amps com os meus ideais Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mukwaras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornaram Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mukwaras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornaram Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Geek Mafia Capitão O Sop O Sop O Sop Nascido na Vila Sirup Meu nome é O Sop Forte, corajoso, intimido, multidões Se acontecer não acredito que eu sou um capitão E de subordinados tenho mais de 80 milhões Porém é tudo mentira, muito pra alegria do dia E para minha mãe não perder a esperança Ele está muito doente e o meu pai é Sop Nos abandonou quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade a vila duvida Mas as minhas histórias Se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo Terreiro do mar Do que o aras eu sou atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do sol Eu sou o Deus do sol Então de repente surgiu um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente se chique igual borracha É uma ameaça ajudar essa vacaia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o tirador do bando do chapéu de palha Eu sou pirata perigoso Não mexe com o Mugwara Mesmo sendo um covarde Não foi este uma batalha Vacilão na minha frente Vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Kong e Mary Na míria eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lá que o Kong e Mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Então capitão com você eu terei que lutar Eles nunca saibam que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês meu amigo Saga King Lutando ao lado dos Mugwara Ele ajudou, salva o Robin Mandou a bandeira do governo mundial Como rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações Foi uma recompensa que equivale a 30 milhões Por, por, por dois anos treinei Pela tripulação Pra salvar Luffy eu desperto O hack da observação Redoso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do UMPs Com os meus ideais Eu serei o bravo guerreiro do mar Do que o Aras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornaram Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mugwara Eu sou o Mugwara E as mentiras em verdade se tornaram Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Geek Mafia Capitão Usopp Usopp Ele está muito doente E o meu pai é só Nos abandonou quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade a vila duvida Mas as minhas histórias Se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo guerreiro do mar Do que o aras eu sou atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Então de repente surge um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente se estica igual borracha É uma ameaça ajudar a salva a caia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o atirador do bando do chapéu de palha Sou pirata, perigoso, não mexe como que o ará Mesmo sendo um covarde não foi de uma batalha Vacilou na minha frente vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Kong e Mary Na míria eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lafio Kong e Mary Eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Tão capitão com você eu terei que lutar Mesmo que eu saiba que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês Meu amigo Sanga King Lutando ao lado dos Mugiwaras Ele ajudou, salva Robin Lutando a bandeira do governo mundial Como rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações foi uma recompensa que equivale a 30 milhões Por, 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 por dois anos treinei Pela tripulação Pra salvá-lo eu desperto Aqui da observação Retroso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do Amps Com os meus ideais Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mugiwaras Eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornaram Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mugiwaras Eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornaram Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Geek Mafia Capitão o Sol O Sol O Sol Eu sinto na Vila Sirup Meu nome é o Sol Forte, corajoso, intimido, multidões Quando você não acredita que eu sou um capitão E de subordinados Tenho mais de 80 milhões Porém é tudo mentira Muito pra lembra do dia E para minha mãe Não perder a esperança Ele está muito doente E o meu pai é só Nos abandona quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar? Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade a vila duvida Mas minhas histórias se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo guerreiro do mar Do que um aras eu sou atirador E os mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Então de repente surgiu um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente se estica igual borracha É uma ameaça ajudar sua vacaia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o atirador do bando do chapéu de palha Sou pirata perigoso doméstico Com que o arame mesmo sendo um covarde Não foi este uma batalha Vacilou na minha frente Vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Colin Mary Na míria eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lá que o Colin Mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Tão capitão com você eu terei que lutar Eles nunca saibam que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês Meu amigo Saga King Lutando ao lado dos Muquiwaras Ele ajudou, salva Robin Mandou a bandeira do governo mundial Como o rei dos atiradores não tem outra igual O resultado das suas ações Foi uma recompensa que equivale a 30 milhões Fui, 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 dois anos treinei Pela tripulação Pra salvar o lupo eu desperto O hack da observação Retroso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do UMPs Com os meus ideais Eu serei um braço Guerreiro no mar Nos Jukyuwaras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornaram Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um braço Guerreiro no mar Dos Muquiwaras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornaram Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Geek Mafia Capitão o Sol O Sol Nascido na Vila Sirup Meu nome é o Sol Forte, corajoso, intimido, multidões Se acontecer não acredito que eu sou um capitão E de subordinados Tenho mais de 80 milhões Porém é tudo mentira Muito pra alegria do dia E para minha mãe não perder a esperança Ela está muito doente E o meu pai é só Nos abandonou quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu to tentando enganar Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade a vila deu vida Mas minhas histórias se tornaram verdade um dia Eu serei um braço, terreiro do mar Mas do que o aras eu sou o atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do sol Eu sou o Deus do sol Então de repente surge um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente, se estica igual borracha É uma ameaça, ajuda essa vacaia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o atirador do bando do chapéu de palha Sou pirata perigoso não mexe com o Mugwara Mesmo sendo um covarde não foi este uma batalha Vacilão na minha frente vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Kong e Mary Na míria eles sabem que eu sou o mestre Eu faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lá que o Kong e Mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Um capitão com você eu terei que lutar Mesmo que eu saiba que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês Meu amigo Sanga King Lutando ao lado dos Mugwara Ele ajudou, salva Robin Mandou a bandeira do governo mundial Como rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações foi uma recompensa Que equivale a 30 milhões Por, por, por dois anos treinei Pela tripulação Pra salvá-lo eu desperto O hack da observação Medeoso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do UMPs Com os meus ideais Eu serei um bravo Guerreiro do mar Do que o Aras Eu sou o atirador Minhas mentiras em verdade Se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um bravo Guerreiro do mar Dos Mugwara Eu sou o atirador Minhas mentiras em verdade Se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Geek Mafia Capitão Usopp Usopp Nascido na Vila Sirup Meu nome é Usopp Forte, corajoso, intimido, multidões Se eu gostar, você não acredita que eu sou um capitão E de subordinados tenho mais de 80 milhões Porém é tudo mentira, muito pra alegre do dia E para minha mãe não perder a esperança Ele está muito doente e o meu pai é som Nos abandona quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade a vila duvida Mas minhas histórias se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo guerreiro do mar Tudo que o alas eu sou atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o deus do sol Eu sou o deus do sol Então de repente surge um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente se estica igual borracha É uma ameaça ajudar a salva a caia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o atirador do bando do chapéu de palha Sou pirata perigoso não mexe com o que o ar Mesmo sendo um covarde não foi de uma batalha Vacilão na minha frente vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Kong e Mary Na mira eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lá que o Kong e Mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Tão capitão com você eu terei que lutar Mesmo que eu saiba que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês Meu amigo Sanga King Lutando ao lado dos Mook e o Aras Ele ajudou, salva Robin Mandou a bandeira do governo mundial Como rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações Foi uma recompensa que equivale a 30 milhões Por dois anos treinei Pela tripulação Pra salvar o meu desperto O hack da observação Retroso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do Amps Com os meus ideais Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mook e o Aras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mook e o Aras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Geek Mafia Capitão o Sol O Sol O Sol Tancido na Vila Sirup Meu nome é o Sol Forte corajoso intimido multidões Se acontecer não acredito que eu sou um capitão E de subordinados tenho mais de 80 milhões Porém é tudo mentira muito pra lembrar do dia Para minha mãe não perder a esperança Ele está muito doente e o meu pai é só Nos abandonou quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias Pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade A vila duvida Mas minhas histórias Se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo Terreiro do mar Do que o aras Eu sou atirador Meus mentiras Em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Então de repente surge um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente se estica igual borracha É uma ameaça, ajuda a salva a caia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou atirador do bando do chapéu de palha Eu sou pirata perigoso não mexo Mug e o árabemo sendo um covarde Não fuiste uma batalha Vacilou na minha frente Vai tomar tiro na cara Navegando a bordo do Golden Mary Na míria eles sabem que eu sou o mestre Faço tudo pela tripulação Mas não posso aceitar essa decisão Lá que o Golden Mary eu não posso abandonar Um companheiro pra trás eu não posso deixar Tão capitão com você eu terei que lutar Deus nunca saiba que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês meu amigo Sanga King Lutando ao lado dos Mukwaras Ele ajudou, salva Robin Mando a bandeira do governo mundial Como rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações foi uma recompensa Que equivale a 30 milhões Por, 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 por dois anos treinei Pela tripulação Pra salvar o meu despreto O hack da observação Metroso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do UMPs com os meus ideais Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mukwaras eu sou atirador E as mentiras em verdade se tornaram Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mukwaras eu sou atirador E as mentiras em verdade se tornaram Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Geek Mafia Capitão o Sol O Sol O Sol Eu sinto na Vila Sirup Meu nome é o Sol Forte, corajoso, intimido, multidões Eu conto a cena acredito que eu sou um capitão E de subordinados Tenho mais de 80 milhões Eu morei é tudo mentira Muito pra alegria do dia E para minha mãe Não perder a esperança Ele está muito doente E o meu pai é só Nos abandonou quando ainda era criança Mas ainda tenho fé que ele voltará E que a cura pra minha mãe ele vai trazer Um dia tudo isso vai acabar E eu vou deixar de ver ela sofrer Quem é que eu tô tentando enganar? Eu sei que isso não vai acontecer Meu medo era desse dia chegar Eu vi a minha mãe morrer Mas felizmente encontrei uma grande amiga Contando histórias pra caia com as minhas mentiras Mesmo falando a verdade a vila duvida Mas minhas histórias se tornaram verdade um dia Eu serei um bravo terreiro do mar Do que o aras eu sou atirador Meus mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Então de repente surgiu um pirata Um garoto estranho com chapéu de palha Tão diferente se estica igual borracha É uma ameaça ajuda essa vacaia Estava formando uma tripulação E ele me disse que era o capitão Com o sonho de me tornar um grande pirata Eu me junto a ele nessa caminhada Agora sou o tirador do bando do chapéu de palha Então com você eu terei que lutar Mesmo que eu saiba que eu não tenho chance de ganhar Apresento pra vocês Meu amigo Sanga King Lutando ao lado dos Mukwaras Ele ajudou, salva o Robin Mandou a bandeira do governo mundial Como rei dos atiradores não tem outro igual O resultado das suas ações Foi uma recompensa que equivale a 30 milhões Por dois anos treinei Pela tripulação Pra salvar o meu desperto Haki da observação Retroso eu não sou mais O orgulho eu deixo pra trás Seguindo em busca do Amps Com os meus ideais Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mukwaras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol Eu sou o Deus do Sol Eu serei um bravo guerreiro do mar Dos Mukwaras eu sou o atirador E as mentiras em verdade se tornarão Eu sou o Deus do Sol 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 Eu sou o Deus do Sol